Já pensou em fazer aquela viagem dos sonhos e não sabe como fazer? Aqui na Forma Turismo você encontra todos os detalhes de como fazer aquela viagem inesquecível e dos sonhos. Hoje o meu programa vai apresentar pra vocês a agência Forma Turismo com uma viagem surpreendente pra todos vocês. Já pensou em ir pra Disney? Veja o que a Forma Turismo faz para você. Forma Turismo Forma Turismo E você, vai ficar fora dessa mega viagem? Tenho certeza que não, né? Música Oi Ana Clara, tudo bem? Tudo E aí, tá ansiosa pra viagem? Sim. O que você tem a dizer sobre a Forma Turismo? Ah, tipo, é sem palavras, né? Porque ela realiza sonhos de todas as crianças que ia ir pra Disney. E você tá ansiosa então? Muito. Qual personagem da Disney que você mais gosta? Ah, o casal, né? A Mickey e a Minnie. Eu também. E por que você escolheu a forma pra te levar pra Disney? Porque, como eu disse, ela realiza o sonho de todas as crianças e outras pessoas para ir pra Disney. Oi, Brenda, tudo bem? Tudo, e com você? Tudo ótimo. E aí, me conta, o que você acha da agência Forma Turismo? Ah, eu acho que ela realiza vários sonhos de várias meninas e meninos que querem ir pra Disney. Qual personagem da Disney que você mais gosta? A Bela e a Fé. A Bela. E o que você espera dessa viagem inesquecível? Ah, eu acho que vai ser muito divertido, porque todos os brinquedos, todas as atrações que tem nela, já encantam todo mundo. Oi, tudo bem? Oi, tudo jóia. Tudo bem? E aí, por que você escolheu a Forma Turismo pra te levar pra Disney? Ah, porque a agência é mais responsável, que eu conheço, a mais animada, a mais divertida, tem os melhores pacotes, é muito bom. E você, o que você tem a dizer sobre a forma? É, a mais animada, a galera toda vai, então a gente já tá na expectativa. E o que você espera dessa viagem? Ah, que a gente possa aproveitar bastante, divirta muito com a forma, e é isso. Qual personagem que você mais gosta da Disney? Todos pra mim, eu adoro todos, mas em especial a Minnie. Eu também. E aí, deixa um recadinho pras meninas que querem ir pra Disney também. Ah, gente, aconselho muito a ir, porque eles são os mais animados, os melhores e vale muito a pena. E você, deixa um recadinho também. Gente, procurei uma forma, os monitores são super selecionados e muito divertidos. Música Gente, eu tô aqui com a Rose, a mãe da Brenda. Tudo bem, Rose? Tudo bem, Vi, e você? Tudo ótimo. Por que você escolheu a forma turismo pra fazer essa viagem pra Disney? É a melhor agência do BH, né? E a gente tá tentando realizar o sonho da Brenda, né? Levá-la pra lá, pra Disney. E é um sonho, assim, de muitos anos que ela tá querendo. Então nós vamos tentar levar ela. A Brenda gosta da Bella. E você, qual personagem que você gosta? A Minnie. Eu gosto da Minnie. Eu também gosto da Minnie e do Mickey também. Ah, então tá bom. E o que você espera dessa viagem? Ah, vou realizar o sonho da minha filha. Esse é o ideal. Realizando o sonho dela e brilhando o olhinho dela, pra mim tá ótimo. Gente, eu tô aqui com a Andrea, a mãe da Ana Clara. Tudo bem, Andrea? Tudo bem, graças a Deus. E aí, por que você escolheu a forma turismo? Bom, a forma turismo é uma empresa que tá proporcionando pra gente muitas oportunidades boas, inclusive pra Disney e outros lugares. Então a gente tá super encantado com tudo que vem acontecendo aqui, inclusive nesse evento. A Ana Clara me disse que ela gosta da Minnie e do Mickey. E você, qual personagem que você gosta? Ah, não tem como não gostar deles, gente. Eles são muito fofinhos, eu preciso de ver. Qual que você mais gosta? Da Minnie. E o que você espera dessa viagem? Bom, a realização de um sonho, né gente? Tanto das crianças, quanto do adulto, né? Enquanto a gente não teve oportunidade ainda, né? Então, seria ótimo. Deixa um recado pras mães que querem levar suas filhas ou filhos pra Disney. Gente, nunca perca a esperança. Um dia a gente consegue. Vamos aí planejar, organizar direitinho, que a forma turismo dá oportunidade pra todos irem, tá bom? Oi, Yasmin, tudo bem? Tudo já é, Bi, e você? Tudo ótimo. Me conta um pouquinho sobre a agência Forma Turismo. A Forma Turismo é a maior operadora de viagens estudantis do Brasil. A gente faz viagens de formatura de terceiro ano e de nono ano. Quais viagens times que a Forma Turismo faz? Para terceiro ano a gente faz viagens pra Porto Seguro, pra Cancun e pra Búzios. Já pro nono ano a gente tem os nossos pacotes do Adventure, Club Med e a viagem mais especial de todas que é a Disney. Vamos lá! Como vai funcionar a viagem pra Disney em 2017? A viagem vai ser sensacional, vai quebrar expectativas de todo mundo, porque com a forma a viagem é muito bacana. E o que os jovens podem esperar dessa viagem? Podem esperar momentos mágicos, inesquecíveis e uma experiência pra eles levarem pro resto da vida. E as minhas aproveitem e deixem as redes sociais da Forma. O Facebook da Forma Turismo de Minas Gerais é Forma Turismo Minas Gerais. E o Facebook da Forma na Disney é Forma na Disney MG. Nós também estamos no Instagram, Forma na Disney MG e Forma MG. E no Snapchat, Forma BH. Agora se você já quer fechar a sua viagem, nosso telefone tá aqui. 3259-3587-DDD31. E o nosso site, www.formanadisney.com.br. É isso aí, agora eu tenho uma lembrancinha do programa pra dar pra você. E muito obrigada pela sua entrevista. Muito obrigada, Bia. Vem com a forma que é muito melhor. Música Vem pra cá, você tá esperando o que? Vem pra fora, que é muito melhor! Então é isso pessoal, muitas novidades chegando Não se esqueça de dar o seu like, de se inscrever aqui no meu canal e de assistir o meu último vídeo Um beijo e até a próxima! E o meu beijo vai para Stephanie Dias Sobrinho, Letícia Gonzaga e Larissa Martins Um beijo pra vocês e muito obrigada pelo carinho! Pra fazer um mega book? Então seu lugar é aqui, Estúdio 15 BH Tudo para suas produções, mais de 800 figurinos, maquiagens e cenários diversos Chegou a hora de você arrasar nas suas fotos Eu, Otinel Souza, te espero aqui no Estúdio 15 BH Com bom gosto e qualidade, a loja Vila Melzancheta está sempre na moda com você Com muito estilo e atitude Eu, Otinel Souza, te espero aqui no Estúdio 15 BH Avenida Francisco Deslândia, 712, Loja 3. Telefone 2555-9255, bairro Anchieta. Vila Melz Anchieta, a loja que veste o seu filho. Oi pessoal, vocês conhecem o Rover Board? É o brinquedo mais desejado dos últimos tempos. O meu é de uma empresa que eu super recomendo, a Monkey Business VR. A fábrica é aqui em Belo Horizonte e eles usam a bateria da marca Samsung. E para comprar o seu, entre em contato no site ou WhatsApp que vai estar passando aqui embaixo na tela. E se você falar que é minha fã, você ganha 5% de desconto ou frete grátis para qualquer lugar do Brasil. Então o que você está esperando? Corra já e já garanta o seu Rover Board. A beleza com estilo mineiro só aqui na Chamego da Arte. Vem acompanhar comigo! A Chamego da Arte desenvolve coleções com modelos clássicos e elegantes. Além de peças que são tendências na moda. Joias folheadas com estilo e qualidade. Vamos lá! Rua Viamão, 1267, Loja 5, Grajaú, telefone 31 351 2501 Rua Viamão, 1267, Loja 5, Grajaú, telefone 31 351